Ana! 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 Ni! Ah! É um monaguinho? Oi! Oi! Dinossauro! Oi! Oi! É um monaguinho? Ni! Val! Vou te ajudar! Ni! Achou! Ni! Que será? Que será? Bonaguinho! Amoraguinho! 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 Que será? Que será? É o seu, Lucas! Eu não queria! Calma aí! Paz! Paz! Calma aí! Paz! Será que é? Não acredito! Será que é, filha? Não acredito! Deixa eu ver se é! Ei! Cadê o tutuquinho? Cadê o tutuquinho? Cadê o tutuquinho? Uau! ��� AUU! A diversão desse criança aí. Aí! Vai! Aí! Vai! Vai! A diversão desse criança aí, ó. Aí pra ver... as nanas dalis, agora vai dar essaТaí по-roso. E também vai volunteersarão! E aí estou aqui? Mouse!